Separei o role, quem sabe a gente se esparve em algum role Situações que só o tempo pode resolver, só falar de nós, mas... Oh, 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 oh Assim, assim, ó, 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 chama os MC pra fazer aquele flow Chama os MC pra fazer aquele flow Sabe, agora eu vou bater nesses cara, sabe, mano, que eu sou bem sincero Mano, nem precisava de máscara, já nasceu sendo o Hulk Magrelo Mano, não tem como, sabe, mano, sabe que agora eu sigo minha vibe Você veio da hora fantasiada de noiva cadáver Quero que se foda, vou tentar ligada na minha mano que eu sei que é o tri Esse cara é louco, deve tá se achando um puro MC Sabe, minha mano, que nessa fita pode ir pra que eu rimo e não prego Vim fantasiada de se estar ali, meu nome é grande, então eu vim de alter ego Demorou, demorou, pode pá, pode pá, pode pá Demorou meu rapaz, cê tá me mandando ver, eu estou no caminho Eu sou o Hulk Magrelo, sou malvado, mas eu vim, eu me adoro, me chame Mas que personagem, tá ligado, mano, que eu falo pra você O Hulk Magrelo, você tá ligado, mano? Agora eu te bato nessa fita, meu mano Sabe que agora cê chega e dá guido Você quer ser o Hulk Magrelo, malvado Só que eu sou o favorito Sabe, mano, você não pega nessa fita O seu nome tá ligado, pode pá Quero ver quando as contas chegarem Só gritar se está lindo, vai te ajudar Vai sim, porque você tá ligado, né, meu mano? Pode pá, que nessa rita eu não paga Pode pá, minhas contas tá suave Se eu não vencer, pode pá, que o rap paga Tio, cê tá ligado, mano? Você sabe que eu vou somar Falar é fácil pra caralho, né? Difícil mesmo é vir me ajudar Difícil mesmo é ajudar Mas, mano, pode pá Difícil mesmo é ajudar Difícil mesmo é ajudar o irmão a levantar Te liga, meu mano, o que eu falo Aqui nessa missão O Hulk Magrelo, todo personagem As crianças agora Olha as ideias desse cara Ele falou que agora vai ajudar o irmão a levantar Olha o flowzinho que ele fez Claro que é o flow, testemunha de Jeová Mano, você não aguenta Você vai apanhar, mas não tem como não Sabe, nem quero trocar ideia com você Você é raro, né? Oh, testemunha de Jeová é o rap Nem medir uma criança no free Tipo aquela musiquinha da corda O rap é pelo rap na porta e eu abri Eu trabalhei, mas não dá nada Você tá ligado que eu tô desenvolvendo Na verdade, eu aponto o dedo nessa cara Você é cuzão, e aí? Fala pra mim o que você pode tá fazendo Oh, 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 oh Tem lá, tem lá Tem lá, tem lá, tem lá Tem lá, tem lá, tem lá Tem lá, tem lá, tem lá Não é testemunha de Jeová Mano, agora eu vou te enlumar Não é testemunha de Jeová É Deus que ajude o irmão a levantar Por isso, mano, o que eu falo agora Aqui na batida Testemunha de Jová Não é sempre fácil receber uma visita É isso, muito barulho Esperar essa batalha Uou Aê família pode voltar pra dois, certo? Pro ordem de rima, quem gostou das rimas do GDK Faz muito barulho Uou Diferentemente barulhos para as rimas de Sista Ali Uou Muito barulho quem gostou das rimas de Mike Uou Aê, parabéns aos MCs Mas aí, pro segundo GDK e Sista, certo? Aê família, se eu dar um papo aqui Apenas sério, meu nome é Mike, entendeu? Eu vim de longe pra caralho, sou de Sergipe Lá, tá ligado? Vocês nem conhecem o Mado Geru, mano Vim de longe pra caralho Lá mesmo só eu batalho, prazer Só eu gosto disso aqui, tá ligado? Nem muita gente curta o bagulho, mas pá Eu vim da minha cidade, tô aqui, faço meu trampo Mas sempre como eu colo na batalha Eu colo pra batalhar, entendeu? Mas esquecer os problemas, tá ligado? Muito barulho, Mike Aê, família Aê, quem começa de vocês dois aí Vim de Capo Mesa, dois versus quatro vezes Surmeza? Cadê o beat? Hã? Você quer puxar o grito? Aê, quem pega o beat, mano? Que mesmo beat? Eu odeio que foi esse beat? E aí, levanta a mão geral aí Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão O que vocês querem ver? É sangue! Aê, rapaz, é confeiteira Fez brigadeiro com os canques O que vocês querem ver? É sangue! Se é amicista, apoia agora Agora eu te explico o proceder Você apontou o dedo na minha cara Só que, mano, eu explico pra você Você é fraca e falou Ponto o dedo na sacara O que você pode fazer Não tenho culpa se sua mãe não tem dado educação pra você Aê, aê, aê Apontem o dedo na sua cara Então cobra Sabe, meu mano, que esse é o compromisso Você é massa de manobra Você não cobra porque não é homem pra isso Você tá ligado, tio Nessa pista Pode falar que a cita não se esconde Você não é sujeito homem Eu sou independente Não sou sujeito a homem Não é sujeito a homem Tá ligado, eu te bato Só que você falou que ia dar me te cobrar Não entendo, eu te explico aqui nesse compasso Sabe, mano, tá ligado que o rap não causa dor Minha mãe nem se doando Batendo uma mulher Nem se ficou com uma flor E você sabe que é pipoco Você não bate porque você não é homem Encostar aqui pra você ver algum retorno Você tá ligado, nessa pista Pode bater em uma improvisação Você pode até encostar Mas só se você quiser perder a mão Você fala, pare de te bater Tá ligado, mano, que deixa eu proceder Só que eu não preciso te bater Já passou das dez Você é de menor Sua briga vai torcer Não preciso relar em você Sabe, mano, não aguenta Você é fraca do free Sabe, isso é tudo sustenta Ele falou que vai me bater Sabe, meu mano, nós não se engana As Itália gostam que bate Mas não na rima E sim na cama Ela falou que ela gosta mesmo que bate Tá ligado, mano, que a rima é sincera Ela falou que gosta que bate na cama Se você não sabe Como é o nome da cita do pai dela Pode fuder Como que você é de menor Não te entenda Eu tô entendendo Que esse papo toito O seu rap nunca tá rendendo Ah, você tá ligado, meu mano Você falou que eu sou de menor A verdade você não alça Na verdade eu sou de maior De menor, melhor que você tem dentro da calça Caralho, acabou aqui O tema não, acabou Aê, família Acelio, esfriar, tá ligado O planeta rima Quem gostou da cita do GDK faz barulho Diferentemente muito barulho Parabéns para se estar ali Parabéns aos MCs Fui, tá ligado, tá ligado A gente está ligado Fui. Ai, 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 ai. Eu vou te lhe dar